Conta o play, o bravo dos paredões Os menino da quebrada anda muito violento Empinou a bunda, no baile nós tá batendo Tô nem aí vendo, é disso que elas gostam Só tá por nevojando, só tá, só tá por nevojando A bomba é só gostou Só tá por nevojando, a bomba é só gostou Só tá por nevojando, a bomba é só gostou Tá por nevojando, a bomba é só gostou Vou botar pentena, você tá dessa safada Vai ser socada com raiva Tá uma desgraçada, sem agressividade Catinar minha bunda, me comer até mais tarde Me botar de lado, macetar de quatro Me chamar de puta, fode, fode desgraçado Ele me botou, ele me soltou Foi tanta macetada que minha pepe cagamou Os meninos da quebrada anda muito violento Empinou a bunda, no baile nós tá batendo Tô nem aí vendo, é disso que elas gostam Só tá por nevojando, só tá, só tá por nevojando A bomba é só gostou Vou botar pentena, você tá dessa safada Vai ser socada com raiva Calma desgraçada, sem agressividade Catinar minha bunda, me comer até mais tarde Me botar de lado, macetar de quatro Me chamar de puta, fode, fode desgraçado Ele me botou, ele me soltou Foi tanta macetada que minha pepe cagamou Ele me botou, ele me soltou Foi tanta macetada que minha pepe cagamou Cortou o peito, braço dos paredões Eu não sei a amigualdade Fala-se Eu não sei a amigualdade Eu não sei a amigualdade Legenda por Sônia Ruberti